RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos resolver mais um exemplo de construção do diagrama de Lewis. Vamos dizer que a gente queira construir o diagrama, ou a estrutura de Lewis, para o difluoreto de xenônio. Então, pause este vídeo e tente fazer isso. E aí, fez? Não, não tem problema não, a gente vai fazer isso aqui juntos agora. Como sempre, o primeiro passo é contar quantos elétrons de valência nós temos aqui. O xenônio, que está aqui, é um gás nobre. Logo, ele possui 8 elétrons de valência. Repare que temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esses 8 elétrons estão na quinta camada, já que o xenônio está aqui no quinto período. Portanto, ele tem 8 elétrons de valência. Agora, vamos para o flúor. Já vimos o flúor muitas vezes, então já sabemos que ele tem 7 elétrons de valência. Olha só aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons de valência, que estão aqui na segunda camada. Observe que temos 2 desses flúores. Então, temos aqui 2 vezes 7, e isso dá um total de 14 elétrons de valência. Assim, temos 8 mais 14, que é igual a 22, ou seja, temos 22 elétrons de valência no total. Vamos para a próxima etapa agora, que como já fizemos em outros vídeos, nós vamos tentar desenhar a estrutura de Lewis com ligações covalentes simples. E claro, vamos colocar o xenônio como nosso átomo central, porque ele é menos eletronegativo que o flúor. Então, colocamos o xenônio aqui. Agora, vamos colocar os dois flúores aqui, um de cada lado. Então, temos um flúor aqui e um flúor aqui. E claro, vamos colocar ligações simples aqui. Bem, quantos de nossos elétrons de valência já contabilizamos? Foram 2 nessa ligação e depois 2 nessa ligação. Sendo assim, contabilizamos 4 elétrons. Então, colocamos isso aqui, menos 4, que é igual a 18. Ou seja, ainda estamos com 18 elétrons de valência para lidar. Agora, a próxima etapa é alocá-los nos átomos terminais, a fim de fazer com que eles tenham o octeto completo. Cada um desses flúores já tem 2 elétrons de valência que estão sendo compartilhados. Portanto, precisamos dar a cada um deles mais 6 elétrons de valência. Sendo assim, teremos aqui 2, 4, 6. E aqui também, 2, 4, 6. Perfeito! Acabamos de alocar mais 2 elétrons de valência. Assim, temos aqui menos 12 elétrons de valência. 18 menos 12 é igual a 6. Então, ainda temos 6 elétrons de valência aqui para alocar. E só há um lugar onde podemos alocar esses 6 elétrons de valência. E isso está no átomo central, no xenônio. Então, vamos fazer isso aqui. Sendo assim, temos aqui 2, 4 e 6 elétrons de valência. E aí está! Temos o diagrama de Lewis, a estrutura de Lewis para o difluoreto de xenônio. Agora, algo interessante a se falar aqui é que os nossos flúores têm 1 octeto de elétrons de valência. Mas o que está acontecendo com o xenônio? O xenônio tem 2, 4, 6, 8, 10 elétrons de valência. Então, esse é um daqueles exemplos onde temos uma exceção à regra do octeto, onde temos mais do que 8 elétrons de valência, o que é possível para os elementos do terceiro período ou superior. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que fizemos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí Obrigado.